E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo... Epic Games Pôra pessoal, uma grande promoção na Epic Games hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito jogos da mesma franquia com desconto de 70% Chegando até 85 hein? Bora lá? Uou! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, aqui na página da Epic Games Store, olha lá hein? Far Cry, é, cê é louco parceiro, olha! A coletânea é quase que completa. Será que tá faltando alguma? Não me lembro hein, mas vamo lá. Eu não sei. Forte Edition, Far Cry 1 né? Blood Dragon, New Dawn, Far Cry 5, Prime, 4 e 3 hein? Show de bola! Ó a promoção, olha, cê é louco! Oito reais e noventa e nove centavos. Mas eu nunca mais lembrado disso não. Cê é louco dois aqui com o mesmo preço né? É o Far Cry 1 e o Fortuny Edit. Não, cê é burro cara, que loucura. Edit. Bora pro próximo aqui, é o Far Cry 3, dezessete. O 4, vinte e seis, noventa e nove. O Prime, vinte e quatro, noventa e nove. Show de bola, ó. Vamo lá, que mais? O Dragon, Blood Dragon, treze e quarenta e nove. Lindo. O New Dawn, vinte e nove e noventa e nove. E o Far Cry 6. Quê? Vinte e seis não né? Tá de brinque skate comigo. Far Cry 5, vinte e seis e noventa e nove. É, só bagunça. Tá um desconto bacana aqui na Epic Games, hein? Vou deixar todos os links na descrição. Corre lá, pessoal. Porra, tudo isso? Eu não sei qual que é o tempo dessa promoção, mas o preço tá bacana. Quem quer adquirir toda essa coleção aqui, ó, vai passar de cem reais. Será? Será que é só eu que bebo? É isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, dá dica, dá o joinha, compartilha e se inscreva no canal Epic Games. De todo o povo brasileiro.